Mas o Deus de milagre está presente aqui Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de promessas se cumprindo Tem cheiro de virtude, cheiro de unção Tem cheiro de vitória pra cada irmão Tem cheiro de milagre no recinto Milagre não se explica, é como o vento E quem tentar explicar vai perder o seu tempo Quem disse que era o fim vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar É Ele quem te fala, pode desconfiar Tem milagre acontecendo lá na tua casa Tem milagre acontecendo na tua família E tem milagre acontecendo lá na faculdade E através do teu milagre tu vai ganhar vida E vai acontecer milagre que o mundo duvida O médico desengana...